Canal Music, o moral de Brejões Bahia Segue no Instagram, Canal Music Oficial Por causa de você Caicó, mas eu te quero Minha felicidade em mim É nunca perder você Peço pro Estrela Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você Não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você Alcide, improvisa aí Fiquel, ele vai improvisar agora Tem sentimento não aí Vieram orar o Espírito e Lucas Braga Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade em mim É nunca perder você É, diga Peço pro Estrela Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você Caio no sol, Javas Cai no sol, cai no sol, cai no sol, Javas Vai pro sol, vai pro sol Essa é uma das músicas mais lindas Que eu já ouvi na minha vida E eu cantava ela No tempo que eu fazia Serecha, lá em Apudi Era que eu gostava de cantar a noite toda A gente já não fala mais de amor Você sabe? A gente Mais pra nada Segue no Instagram, canal Música Oficial Você não sabe mais Na minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais Como era antes Seu povo já não quer saber do meu Você Meus problemas Marcão, esse é bom Pra namorar E nem me deixar O povo fala que essa música é brega Se for brega, eu quero morrer brega E vocês cantando, vai Mais alto Mais alto Mais alto Riquel Amor Não vale a pena Tente entender Amor A vida não tem graça Sem você A vida não tem graça Sem você Gente, eu vou embora já Eu tenho que puxar que eu sei, macho Eu puxo uma Puxa Eu puxo uma Puxa Você puxa, mas eu Você puxa, eu vou atrás de você Dó maior, dó maior, dó maior Dó maior Meu amigo João da... Bora Você pode provar Muitos amores Aqui cê sabe Mas ninguém vai te dar o que Canal Music O Moral de Brejões, Bahia Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Quero vir pra cá e ver o Izeza agora Partiu aqui A face é Deus O Moral de Petorinha Na noite fria É o meu amigo Grava o CD, Izeza Seu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão De verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Pode Mas sei que você vai lembrar de mim Um beijo diz aí essa ideia inesquecível Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Agora só o povo Só o povo Só o povo Só o povo Eu vou ficar Que? Boa noite Alô meu amigo Cláudio Melo Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu Você vai ver Segura a rocha Vai puxar nenhuma não Canal Music O Moral de Brejões Bahia Pra você é a sareste Pra minha rocha Isso aqui pra mim é a sareste Vai pra sua mãe Respeita a minha mãe Cadê o Arnaldo? Ei A mãe de Alexandre é minha fã Número 1 no Ceará Em Fortaleza Ela não perde o show meu não Zézio eu queria convidar pra você Pra cantar uma música Com um cara que faz o seu mesmo estilo E tá estourando todo o Brasil Eu sei que você conhece ele Um cara que também conhece você Meu amigo Tairone Pronto Tairone Cigano Especialmente pra André Camussa Vai bichão do saco Vai Chicão Arrocha Sucesso Tairone Cigano Pra galera é Vai Iker Bora Zézio Valeu Kerson Iker Cara do Camussa Segue no Instagram Um canal Música Oficial Não sei mais o que faço Sem o seu amor Ei Zézio Se eu estou sozinho Preciso de você A paz é Deus O moral de pé Vai fazer a segunda Sonhos que me deixam Não sei não Letra não Perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado Quem for do Rio Grande do Norte Quero ouvir agora O que, o que, o que, o que Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu não mereço os seus beijos Nem matar os meus desejos E essa dor Dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Aí você me lasse Dos seus beijos Vem matar os meus desejos E essa dor Canal Music O moral de Brejões Bahia Arrocha Arrocha Bora, meu amigo Eu não sei dessa rocha não Rapaz, tá ligado pra mim Nessa hora Cobrança João Rodas Baixinho, baixinho, baixinho Vamos cantar uma Vamos cantar uma agora de verdade Bora, bora Não me enrole não Bora Dó maior, dó maior, dó maior, dó maior, dó maior Dó maior, dó maior Vamos puxar outra Puxa, puxa Pode arrochar isso aí Uricuri Vamos tocar Uricuri Ferreirinha Dó maior, dó maior, dó maior Hoje eu vim te procurar A saudade A saudade era demais Assim na minha vida Por que você não quer saber do meu amor, por que? Marchinho, baixinho, 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 baixinho Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Ou dupla Ou dupla Ou dupla Ou gravações Diga Se tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra ti A fala É pouco pra te convencer Se tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Segue no Instagram Canal Música Oficial Isso é Riquelme Para Riquelme Riquelme Vai puxar nenhuma não Canta aquela que Arrecadou da outra vez aqui Não, aí tem que gravar outro CD Aquele já tá rodando todo canto Tem que ser conagem, né Porque tu que sabe Eu vou contar uma do Isaia aqui Que ele gosta Escuta no carro direto Ei Se vocês quiserem Nós vamos embora Não tem problema não Ei Ferreirinha, qual é a data? O Betinho falou Que o estoque do bar acabou agora Acabou já? Acabou Nós tocando brega aqui Só dá uma putaria Corno É uma putaria Olha o povo bebe Ei Vamos tocar do Isaia Uricuri A música de Uricuri Setembro Dia 15 de setembro Aonde? Promoção do 98 FM Não podia ser diferente Lá em Na vaquejada de Araçá Tem tarono de cigano e Zezo Lá dia 15 de setembro Faltava só eu lá Lá em Araçá Na mão você pode vir sozinho Já que eu não posso trazer aviões Todinho É um mundo de dinheiro Mas você vem só Bora Quero essas gravações Vai Tá no arroio também Eita porra, saiu Conhece aqui? Mais ou menos Rapaz Sim, mano, marca aí Malou a brisa E a CD Bora Eu, eu, eu Só você não vê Finge que não sabe Bora Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não veem Luzes na cidade E eu me sinto só Por causa de você Eu quero ouvir agora o quê? E eu A faça é Deus Moral de pet Quanto me vencer Eu não sou ninguém sem você E não a você Sem mim Eu não sou ninguém sem você E não a você Sem mim Sem mim Diz Agora tu quer que eu puxa a conagem Vixe, Maria Isaías Peça só o tom Que aí a gente entra O tom é fácil, irmão O tom é só maior Só maior aí Só maior Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo o mal de minha vida Tá bom, tá bom Só vem do seu proceder Seguisto nos meus encalços Com sorriso e beijos Me deixando apaixonado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher por sua causa Vou morrer embriagado Embriagado eu percebo Que algum dos meus camaradas Me pergunta Segue no Instagram Segue no Instagram Canal Música Oficial De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Tô lotado Tô lotado de amargura Que o meu coração reclama O que mais diminui É eu lembrar É eu lembrar que já fui Quando passo uma agonia Quando passo uma agonia Perante a meus velhos pais Peço uma garantia Juro que não bebo Juro que não bebo Juro que não bebo Juro que não bebo Eu pensei É eu lembro É eu lembro Rapaz, peraí Como vai você? Canal Music, o moral de Brejões, Bahia. Pensa alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoideceu e eu preciso só saber. Como vai você? E já modificou a minha vida. Razão da minha paz já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. E aí? O quê? A faça é Deus, o moral de Brejões, Bahia. Eu quero ter você ao meu redor. Preciso tanto te fazer feliz. Que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida, vida pra depois. Eu só preciso saber. Como vai você? Coração, coração, vamos embora. Solanja! Saí na madrugada. Que não trai a sua amada no momento de ilusão. Eu sou do tipo que nunca briga por nada. Mas pela pessoa amada faço tudo o que quiser. Eu sou do tipo que escreve poesias. Que faz amor todo dia. Eu sou um dos últimos Dos apaixonados Do tipo que ainda vai ser Nada por um grande amor Se o romantismo Ficou no passado A ser careta, ser de o que faz Ser de onde for Eu sou um dos últimos Dos apaixonados Em cada mil Existe um em nome Pode até colar quem quiser Eu sou quadrado Mas quando eu me entrego numa paixão Isso é mesmo assim Pode até colar quem quiser Eu sou quadrado Mas quando eu me entrego numa paixão Segue no Instagram Canal Música Oficial Eu sou mesmo assim E todos amanecem Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil Sem você Outra vez os amigos Me chamam Em algum lugar Não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Invitado na paixão Canal Música O Moral de Brejões Bahia Que a solidão Contigo pra não Arrasar Basta Você tem O Moral de Petro Linda Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Tivei tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Marujo Quando eu me entrego Quando eu me entrego E pra cá Mas sem emoção Mas e o que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Eu já tentei Tive tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Ninguém faz como você Quando a ilusão Acaba sem emoção O vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Música Com vocês O brega do avião D'o maior, D'o maior, D'o maior, D'o maior D'o maior aí Domingos dez, meu deputado Cindo, vai Imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trança apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura, vocês são covardes A sedução mudou a minha Vai, agora é você, vai! A FACD, o Moral de Beto Lina Me senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Da hora em que você me quiser É... É... Vai, vai, vai! Um beijo Um beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Toma aí, Toma aí, Toma aí, Toma aí, Toma aí, Toma aí... Conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Me chama, me chama de saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor E seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você está errada Confessa, não diz que esse outro Onde faz mais feliz A voz é de Deus O Moral de Beto Lina Diz que saudade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver E aí, deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu pensar Hoje e muito mais que antes Pelo menos num instante Quero ter você aqui Deixa eu pensar Isso tudo é fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu pensar Hoje e muito mais que antes Pelo menos num instante Quero ter você aqui Deixa eu pensar Você está em casa Você está em casa Eita baitona É o corrigir mais infelicado do Brasil Só de diverso que vale a pena E você se eu lhe puser as mãos Esse seu corpo de pele morena Me incendeia que tentação Eu tô fitor e ninguém, ninguém me segura Tô na mistura, eu tô de alta astral Você é minha vitamina e cura É a mistura do bem e do mal E o coração bate mais excitado E o corpo queima de tanto, tanto querer De amor empegado É um pedaço que eu quero comer E o coração bate mais excitado E o corpo queima de tanto, tanto querer De amor empegado É um pedaço que eu quero comer Agora, você quer Bom, vamos te ver com minha Tem que ame na batera Bora, pega a rádio gordão Só de te ver acho que vale a pena Ai de você seu limpo zero as mãos Esse meu corpo de velho e morena Me incendeia em tentação Eu tô pintor e ninguém, ninguém me segura Tô na mistura, tô de anastral Você é minha vida, é a pé do rapaz É a mistura do bem e do mal Que o coração mata mais excitado Que o corpo queima de tanto querer De amor e pecado É um demasco que eu quero comer Que o coração mata mais excitado Que o corpo queima de tanto e tanto querer De amor e pecado Diretamente do terreiro da Vila Aviões O forró Querem ser gravações, opção laser CD mix, não tem parede, gravações R, CDs, gravações Olha, perceber Rasgaram o papel aí, é foda Fica a mim Desejo Tirado Os homens que brigaram com a namorada Tá na hora de reconciliar Reconciliação Olha na cara dela assim, da cara ali Diz assim, ó Baixinho no vidro dela, baixinho no vidro Tô ouvido Bem apaixonado Bora Não sei por que você se... Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou Na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego até medo do futuro Da solidão Que minha porta bate Eu quero ouvir em São Luís Eu quero o quê? Quem gostava? Um gosto Rafa, você é Deus Um moral de Petrolina Gostava tanto de você Gostava tanto de... Segue no Instagram Canal Música Oficial Se inscreva no canal E ative as notificações É lá maior, né? É lá maior, né? É lá maior, né? Lá maior, lá maior, lá maior, lá maior É que a maior está elétrica Está elétrica, está elétrica, está elétrica Brega? Não, mas não, não, não Eu tava dentro da van Vindo pra cá Aí o Bira cantou assim Lá maior, lá maior, lá maior, lá maior, lá maior Não sei se é lá A chuva passa telefono e você já não me atende mais Será que já não tem o tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela abração uma coisa que lembrou você E vem a noite namorado se encontrava e eu estava só A voz é Deus A voz é Deus O moral de Petrolina Já, lá, 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 lá Aí, muda o tom, muda o tom, muda o tom Olha, alguém já beijou na boca aí hoje Lá no Maceió a menina deu pra mim e disse Quer casar comigo? Aí eu canto pra ela assim Oh moça, me deixe solto Não nasci para se peguem ao sapão Oh moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Não queira ser minha gaiola O céu foi feito pra voar Nos meus dedos não vou colocar agora Quero agora dos meus dedos entre os seus Uma ação de perna Que está perto não é mesmo que está junto Liberdade é estar preso, preso a ti e te amar Mas nos meus dedos não vou colocar agora Quero agora nos meus dedos entre os seus Entrevassar Está perto não é mesmo que está junto Liberdade é estar preso Até morrer eu tô preso a ti, minha filha Isso aqui é pra nós ouvir na sede do Papangu Domingo de noite eu tô lá Tem pandinara na praça, minha banda Juninho assim não vai não, viu? Vai começar a querer beijar nas bocas erradas aí Já não sei mais nada sobre o nosso amor Sozinho na estrada faz frio e calor Se o brilho dói Imaginador Nessa caminhada sem o seu amor No frio da sozinha No frio da sozinha Não aprendeu tocar bateria, doidinho? Se o brilho dói Imaginador Nessa caminhada sem o seu amor E aí? Jura Quero seu beijo Jura Mato desejo Jura A noidinha cria sem você Jura Quero seu beijo Jura Mato desejo Jura A noidinha cria sem você O tempo é tudo da ilusão Vai no compasso do coração Pra lembrar que eu amo você E assim justamente dizer Cinco da furia Bota mais, né? Jura Quero seu beijo Jura Mato desejo Mato Jura A noidinha cria sem você Jura Quero seu beijo Jura Um dos melhores vocais do Brasil É dirigido por Ricardo Fergalho Tem mais um, hein, Ricardo? Tem, 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 tem Vamos lá mais um, menino Fala, Betinho, pessoa Alô, amor Tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar O quê? Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Tá mais uma noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras O meu coração O quê? Um denso pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo Me encontrar É, ali, dois Alô, amor Alô, amor Tô te ligando Tô te ligando de um morelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra mais uma noite de aventura Oi, eu te fiz amor E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras O meu coração Um beijo pra você Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Só pra quem tá apaixonado é aviões Segura o marco os sonhos Vamos dar marco os sonhos, hein Se apaixona, vai Alô, amor Tô te ligando de um morelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Hoje estou louco pra te encontrar Pra mais uma noite de aventura Foi eu que fez amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras O meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem cor... Liga um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar É muita pedra Eu não sou mais o mesmo sem você Mas não é tudo o que tenho a falar Eu apenas queria dizer Hoje sei que perigo e falar As pessoas têm medo de se abrir E acabarem se machucando Levei tanto tempo pra falar Agora eu tô... Agora eu tô... Fácil de entender Difícil de explicar Te amo Olha que é fácil de entender Difícil de explicar Tenho o que dizer Eu não sou mais o mesmo sem você Mas não é tudo o que tenho a falar Eu apenas queria lhe esconder Pois eu sei que perigo e falar Pois eu sei que perigo e falar Pois eu sei que perigo e falar Você ainda não estaria Bora! Difícil de explicar Difícil de explicar Tenho o que dizer Bora! Te amo a cada espirada Catania, cada segundo Te amo na noite de luar É uma pouca gritar ao mundo O canto que cobra amanhecer Gigante que atinge tudo O cão esquecido por você Escondido lá no fundo de mim Olha que é fácil de entender Difícil de explicar Tenho o que dizer Te amo Mas é fácil de entender Mas é difícil de explicar Tenho o que dizer Te amo Olha que é fácil de entender Difícil de explicar Tenho o que dizer Te amo Canal Music O Moral de Brejões Bahia Difícil de explicar Tenho o que dizer A metaleira Bora! A ladrão Bora! Riquelme Marcos! Coloca-se no CD Que essa aqui é boa também Falou de coração Nós entendemos Opção da Liséia Mas eu sei que tu vai me deixar Juninho tava prevendo cê Mas a razão quero saber Depois do corte o Marizal Se todo meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz meu bem O que vais partir Mas a noite eu te chamarei